A exposição do Museu Antropológico Diretor Pestana tem por objetivo preservar o patrimônio cultural do município, testemunhando a caminhada e a identidade do homem nesta região do estado. O que hoje constitui o município de Ijuí, originalmente era uma área de terras devolutas, isto é, terras públicas, cobertas de mata virgem. Na primeira parte estão expostas peças que retratam a cultura material dos povos pré-missioneiros, que viviam aqui antes da colonização. Instrumentos de pedra lascada e de pedra polida, tais como mãos de pilão, boleadeiras, contas de colares, tembetás e os diversos tipos de cerâmica. A seguir trabalhamos o índio missioneiro como marco da presença da cultura ocidental cristã na região. São expostas imagens do barroco missioneiro, materiais de construção e fotografias. No bloco seguinte é dado enfoque a dois povos indígenas que atualmente habitam a região, os Guarani e os Caingang. Seu modo de vida está demonstrado através das peças de artesanato e de fotografias. Após o aldeamento dos índios, este território passou a ser ocupado por caboclos que se dedicavam à lavoura de subsistência e à extração de erva mate. Em fins do século XIX, o governo estadual envia engenheiros e agrimensores que fazem o loteamento da área e o planejamento da futura sede da colônia. Em 19 de outubro de 1890 foi fundada oficialmente a colônia Ijuí, quinto distrito de Cruz Alta, que a partir de então passa a receber imigrantes de várias nacionalidades ou descendentes destes vindos das colônias velhas. Nesta parte da exposição são tratados aspectos das diferentes atividades desenvolvidas a partir da fundação e colonização do município pelos grupos étnicos que construíram a sua história. A necessidade de autobastar-se devido às dificuldades de acesso transforma muitos colonos em um misto de agricultura, artesão ou industrial, sendo assentados em pequenas propriedades agrícolas fundadas no trabalho familiar e numa diversificada produção agrícola. As vilas estruturam-se ao redor da venda, da igreja, da escola, do clube. Estas instituições desempenham um importante papel aglutinador para que cada grupo, dentro de sua cultura e valores, criasse seus espaços sociais. A exposição destaca aspectos da fundação e colonização do município de Ijuí, a imigração, agricultura e trabalho rural, os processos produtivos artesanais, comunicação e transporte, indústria e comércio, energia, serviços, esporte e lazer, ensino, religião, usos e costumes e a moradia. O museu não desempenha só a função de guarda dos documentos e objetos, mas realiza também uma intensa programação voltada à preservação e divulgação da memória, cumprindo assim o importante papel de sustentar a identidade cultural. Visite a exposição permanente e venha conosco nesta caminhada dos habitantes de Ijuí. Visite a exposição permanente e venha conosco nesta caminhada dos habitantes de Ijuí.